Música Vamos lá com notícias de trânsito, quatro pessoas ficaram feridas depois do táxi em que elas estavam, batendo a traseira de um caminhão no quilômetro 4 da rodovia Manuel Urbano em Iranduba. Meis Chapiama traz os detalhes aqui na tela pra gente, Meis. Pois é, Márcia, esse acidente gravíssimo foi aqui no quilômetro 4 na estrada Manuel Urbano no município de Iranduba. Era por volta de 7 e meia da noite quando o táxi de modelo ideia vinha sentido Manaus-Iranduba. Segundo informações de testemunhas que estavam aqui na hora do acidente, a caçamba saia aqui dessa empresa onde funciona uma olaria. O motorista da caçamba não teria esperado o taxista passar. O motorista do táxi acabou batendo na traseira desse caminhão e foi parar debaixo do veículo. As três pessoas que estavam dentro do táxi ficaram levemente feridas. Apenas uma delas ficou com os olhos machucados devido aos estilhaços do vidro. Já o motorista identificado como Gerilano ficou preso às ferragens. Aqui no local ainda é possível ver as marcas de óleo na pista e várias peças desse veículo que ficou totalmente acabado. Nesse vídeo é possível ver muitas pessoas tentando ajudar as vítimas, tentando prestar os primeiros socorros, A polícia também esteve aqui no local. Segundo informações do corpo de bombeiros, foi preciso uma empilhadeira para poder retirar esse motorista. Ele estava consciente, mas apresentava sintomas de traumatismo craniano. Os quatro ocupantes do táxi foram encaminhados para o hospital da capital e o motorista da caçamba fugiu sem prestar socorro às vítimas. Os familiares das vítimas registraram um boletim de ocorrência na delegacia do município de Iranduba que vai investigar esse acidente. Eu volto com você, Márcia, ao estúdio. Obrigada bem, Chapeama. Em prudência no trânsito, a carreta em acidentes, acidentes graves. Olha aí o que a gente está vendo. A carreta entrou, o táxi vinha vindo, a carreta não consegue pegar velocidade porque está pesada, estava carregada de tijolos e aí acabou provocando esse acidente. Vai ser investigado para ver de quem foi a culpa. Mas se a carreta entrou na frente do táxi, a culpa é da carreta. 12h29, olha, teve uma manifestação hoje cedo lá na Secretaria de Esporte e Lazer e os vigilantes estavam fazendo a manifestação porque não estavam recebendo. Provavelmente foi lá na Vila Olímpica. O Vitor Hugo foi lá e traz os detalhes para a gente. Vitor? Então, Márcia, a situação é a seguinte. Eu estou aqui com a diretoria do Sindicato dos Vigilantes de Manaus. Eles são responsáveis pela segurança da Vila Olímpica, da Arena da Amazônia, da Arena Amadeu Teixeira e eles estão há três meses sem receber salário. O Edinei aqui, que é um dos responsáveis, vai explicar direitinho a história para a gente. Fala para a gente, Edinei. A empresa de segurança que presta serviços aqui na Sergel, na Vila Olímpica, Arena da Amazônia, Estádio da Colina, Zamite, está há três meses que não recebe o pagamento dos trabalhadores de salário. E aqui na Secretaria, que é a Sergel, que é a Vila Olímpica, está tendo um jogo de pingue-pongue. Cada um estava jogando para um lado e para o outro, onde esse trabalhador está sendo o prejudicado. Nós estamos aqui, somos representantes do trabalhador do sindicato, nós estamos aqui para defender o direito dos trabalhadores. Só vamos sair daqui quando tiver uma resposta positiva para esses trabalhadores. Olha, Márcio, o secretário da Sergel atendeu a gente e a gente vai acompanhar o que ele falou sobre toda essa situação. Preciso que se compreenda que a empresa Porto Seguro entrou para operar no estado do Amazonas por meio de uma licitação. A empresa é licitada, atua conosco há dois meses, 22 dias, recebeu regularmente o pagamento referente ao primeiro mês. E o que está se questionando, e o sindicato está questionando na sede da secretaria, é o pagamento da empresa no segundo mês. Hoje, às 13h30, nós marcamos audiência pública com os trabalhadores para que eles compreendam o processo e também com a empresa, para que ela possa apresentar documentação. Agora, a questão do pagamento de trabalhadores e funcionários dessa empresa é uma cobrança que, legitimamente, o sindicato tem direito de fazer na porta do prestador de serviço, o empresário. Tem que fazer e tem mais, o governo não paga, porque se tivesse estudando negativa, não paga o empresário. Só que piora a situação, mas ele também não paga as dívidas dele. Tem que pagar o pessoal, não é justo o pessoal trabalhar e não receber. 12 horas e 31 minutos, o Vitor Gouveia fez a reportagem e trouxe para a gente as informações. A gente encerra o nosso programa da comunidade, muito obrigada. Amanhã tem mais, amanhã é quinta, tem mais programa. Um grande beijo.